Música Música Eu quero lá avisar que eu tô com meu pandeiro É rei de Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará Eu quero lá avisar que eu vi do Pernambuco E na beira do meu cambuco ninguém mexe em manguzá Eu quero lá avisar que a coisa já tá ruim E eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda E eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda E esqueci de lá avisar que amigo, tô educado E aqui na frente é bondalado, é avião, motor e ar Agora bora cantar, eu peneiro o macho que pide E o que eu tenho, o meu juízo, o trafão não pode levar Eu quero lá avisar que é abafando, abafador E o mestre que me ensinou, lavava roupa sem molhar Eu quero lá avisar e amigo, que isso é ruim E eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda Oi é pipa, cara que foda E eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda Oi e sotaque é da tromba, amigo, tô educado E aqui na frente é bondalado, que sotaque é ruim Eu sou madeira, cucupi, teve preguiça de furar Eu quero lá avisar que o undique é curioque E na folha que eu dei o nó E lá vai o coco pra lá Eu quero lá avisar e que isso é da que eu não pegue E a outra eu bateu o pregue E errei do cantor tirar Eu quero lá avisar e a coisa já tá ruim E eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda Oi é pipa, cara que foda Oi agora bora cantar, que amigo, tô educado E aqui na frente é bondalado, que sotaque é ruim Eu sou madeira, cucupi, que lá vai o coco pra lá Eu quero lá avisar que, amigo, o que é de valor É abafando, abafador É abafador, abafar É abafador, abafar Amigo, sou educado E o pôr de canta rimado É um calopo em beira-mar Eu quero lhe falar Amigo, já tá ruim E eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda Oi é pipa, cara que foda Oi eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda Oi eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda Oi eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda Oi eu diga e você não diga Oi é pipa, cara que foda